Ao longo dos anos, os esquadrões de combate do Rony vêm exercendo funções múltiplas de combate aproximado de atos rotativos e fixos. Música Pega ele! Pega ele! Pega ele! Vire o garoto! Vai! Vire o garoto! Exercendo também combate de apoio blindado segundo o infantry fighting veículo. Música 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 Tá fumando hein, nóguera, vai explodir, nóguera não é, Daniel.